Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gonzalo Mastriani, atacante uruguaio de 30 anos, recentemente fez história ao marcar 5 gols em uma única partida pelo América MG. Essa performance incrível não passou despercebida e já está gerando interesse em diversos clubes, inclusive no nosso Bahia. As imagens dos gols desse craque têm circulado nas redes sociais e a imprensa mundial não deixou passar batido. Jornais esportivos da Argentina destacam a atuação impressionante e já especulam sobre o futuro do jogador. O jogador não está satisfeito no América, não quer ficar na Série B e o Bahia seria uma boa para ele. Veja essa entrevista recente do jogador. A ideia é sair, não? Há várias coisas aí rondando no caminho, não é uma situação fácil porque, bom, me valorizei aqui na América, tenho contrato por dois anos mais e, bom, estamos vendo o que pode sair, não? Sim, o presidente me quer sostener, foi o que me planteou ele, eu lhe planteei, obviamente, de, bom, meu interesse de seguir jogando Série A ou equipos importantes, mas, bom, até o momento só houve uma proposta formal que, bom, não colmou as expectativas do presidente, então, nada, tratando de treinar, de mantenernos bem para, bom, para ver o que pode passar. Vélez é um dos clubes que você está buscando? Bom, é o que me informaram, sim, justo me lo comentaram ayer ou antes de ayer, de que, bom, de que estavam interessados, este, e, bom, obviamente... Mas, afinal, por que Gonzalo Mastriani seria a opção ideal para o Bahia? Vamos analisar o perfil desse atacante que está chamando a atenção. O Mastriani é um camisa 9 nato. Ele possui não só a capacidade de finalização apurada, como também é um jogador forte fisicamente, o que pode ser crucial para segurar a bola e abrir espaço para os companheiros. Além disso, sua experiência em divisões de elite e competições continentais pode trazer um diferencial para o Bahia. Mas, claro, não estamos sozinhos na corrida por Mastriani. Clubes do exterior, como o Vélez Sarsfield, estão de olho no jogador. A concorrência é real, e a diretoria do Bahia terá que aguir rápido para garantir esse reforço. E aí, torcedor tricolor, o que você acha da possibilidade de ter Mastriani no Bahia? Achamos que ele seria a peça que estávamos procurando para ser o nosso camisa 9? Queremos saber a sua opinião? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião sobre essa possível contratação. Olhando para o nosso atual elenco, vemos que Mastriani poderia ser a solução para os nossos problemas no setor ofensivo. O Bahia busca se reforçar para encarar os desafios da temporada, e a chegada de um atacante experiente e goleador como Mastriani pode ser o empurno que precisamos. Claro que, como em toda negociação, há desafios. A concorrência é forte, e o valor de mercado do jogador pode ser um obstáculo. Mas será que essa negociação valeria o investimento? Vamos explorar os cenários possíveis. E assim concluímos mais um episódio do Bahia Foot News. Fiquem ligados para as próximas atualizações e rumores de mercado. A sua participação é fundamental, torcedor. Deixe nos comentários o que você acha da possível chegada de Mastriani, se ele seria a peça-chave para o nosso ataque, e se tem algum outro nome que você gostaria de ver com a camisa tricolor. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder nenhum detalhe do nosso amado Bahia. Até o próximo Foot News! Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Obrigado!